Hoje é o dia 22, 21 de agosto de 2014. Começa agora a 42ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Na pauta da ordem do dia, há três projetos aptos para a votação dos senhores vereadores. Fique agora com a transmissão ao vivo da nossa reunião. TV Câmara, a imagem da cidadania. As 14 horas, o dia 21 de agosto de 2014, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Edmar Máximo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Também do vereador Hilton de Aguiar, a leitura de um artigo de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 12. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações e, por causa da tua palavra, eu vim e eu respondi a tua oração. Palavra da salvação. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 10º. Toda pessoa acusada de um ato presume-se inocente até que a sua culpacidade fique legalmente provada no discurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituem a delituoso, afasta o direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que era aplicável no momento em que o delituoso foi cometido. Agradecemos a participação de vereador Hilton de Aguiar, como também do vereador Edmar Máximo. Coloquem em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Daniela Távora. Falar sobre o atendimento no pronto-socorro de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de decreto legislativo de número CM003, barra 2014. Concede título de cidadão honorário pós-morte do município de Divinópolis ao senhor Pedro X. Gontijo, líder do movimento de emancipação e consolidação de Divinópolis. Divinópolis, de 19 de 8 de 2014. Autoria, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Quórum para votação. Maioria simples. Projeto de lei de número CM074, barra 2014. altera a emenda e o artigo 1º da lei 4.265, de 1997, que dispõe sobre a instalação de sanitários públicos nos estabelecimentos bancários do município de Divinópolis, de 20 de 8 de 2014. Autoria, vereador Edmar Félix. Quórum para votação. Maioria simples. Do Executivo. Projeto de lei de número EM046, barra 2014. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do município com o de propriedade de Antônio Alpino Rodrigues, de 19 de 8 de 2014. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Emenda de número CM126, barra 2014, ao projeto de lei de número CM064, barra 2014. Autoria do vereador Doutor Delano. Comunicado de licitação da Semana da Prefeitura. Sem mais, presidente. Solicito também do vereador secretário Edmar Félix que proceda a leitura das proposições. Indicação de número 624, barra 2014, do vereador Adair Otaviano. Indicações de número 622, 623, barra 2014, do vereador Careca da Água Mineral. Indicações de número 537, 538, 539, barra 2014, do vereador Edmilson Andrade. Indicações de número 584, 585, 591, e moção congratulatória de número 114, barra 2014, do vereador Eduardo Print Jr. Indicações de número 631, 633, 634, barra 2014, do vereador Hilton Jaguiar. Indicação de número 621, barra 2014, do vereador José Wilson Periquito. Indicações de número 637, 638, 639, barra 2014, do vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 632, barra 2014, do vereador Nilmar Eustáquio. Indicações de número 628, 629, barra 2014, do vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Tem mais, presidente. Agradecemos ao secretário, vereador Edmar Máximo, e passamos... Passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios de comissões especiais. Senhor presidente, na condição de relator da comissão especial, da comissão de educação, lazer e esporte, gostaria de relatar o que foi apurado dentro das denúncias efetuadas pela ADAP, no tangente ao repasse de recursos do FUNDEP. Sobre a presidência do novo vereador careca da Água Mineral, efetivamos três reuniões para ouvir as partes. Dentro do que foi apurado, a gente denota como centro principal os seguintes dizeres. De acordo com o senhor Juliano, a mesa técnica, instituída pelo chefe do Poder Executivo, para acompanhar o caso em tela, deveria indicar outras formas de conveniamento junto à instituição, vez que ficou clara a inviabilidade do conveniamento via educação. Registro da ata de 22 de 12 de 2013, e que a documentação de 2014 estava sendo analisada. Segundo ponto. Segundo Maria de Lourdes, o município agiu de forma errônea, ao gastar uma verba, caminhada que foi designada para a instituição ADAP, e que em reunião com a mesa técnica do Executivo, foi sugerido que o prefeito designasse uma secretaria para fazer o repasse devido, vez que a Secretaria de Educação estaria impossibilitada de fazê-lo, fazer o referido repasse, haja visto constar no Estatuto da ADAP também a prestação do serviço social. Por sua vez, o doutor Rogério Farnes, procurador do município, informou que a documentação apresentada em abril de 2014 pela instituição ADAP, onde inclui a atuação da mesma a condição de educação e cultura, estavam sendo analisadas. E que, a princípio, não via nenhum impedimento em contatar com o prefeito para uma decisão final, e que, diante de uma pesquisa junto ao Tribunal de Contas, foi informado de que não há possibilidade jurídica no pagamento de verba do Fundeb à instituição que presta serviços sociais. Desta feita, Sr. Presidente, a conclusão da comissão, juntamente com os responsáveis dessa casa, apurou o seguinte. A comissão entende de que a instituição ADAP se encontrava de forma irregular, não caracterizando a atuação na área educacional, mas sim a pena social, o que, a nosso ver, dificultou os competentes repasse. No que tange a legalidade do uso das verbas do Fundeb pelo município para pagamento de pessoal do quadro de servidores efetivos do magistério, deixamos a decisão ao ilustre representante do Ministério Público e ao Tribunal de Contas competente. Por intermédio da imprensa local, consta nos autos aqui, as folhas 110 e 111, a comissão teve conhecimento de que um convênio para repasse da instituição ADAP, Aliança Divinopolitana de Assistência e Promoção, no valor de R$ 125.288,60, conforme cópia anexa foi efetuada, será efetuada. Em data de 8 de 8 de 2014, o chefe do Poder Executivo encaminhou esta Casa Legislativa o projeto de lei EM-043-2014, cópia também anexa nos autos, porém não traduz claramente se o referido crédito especial à instituição ADAP tenha ligação direta com o objeto da denúncia. Mediante a inércia do Poder Executivo em solucionar o impasse, objeto da denúncia, esta comissão dá por encerrado os trabalhos que lhe foram designados e, na oportunidade, requer seja encaminhado como parte integrante deste relatório todos os documentos inerentes a este processo. Sr. Presidente, são estas as conclusões que tivemos do caso em pauta. Palavra, Sr. Presidente. O meu relatório, comissão de gestão. Agradecemos o vereador Marquinho Clementino e passamos a palavra ao vereador Hilton Jaguiar para a apresentação de relatórios de comissões especiais. Relatório, comissão de direitos humanos, mês de julho, 2014. Referente à orientação jurídica, 8. Referente à jurídica sobre detentos, 2. Referente à solicitação de segunda via de documento, 57. Referente à solicitação de providências, 2. Total, 69. Correspondência à comissão de direitos humanos, ofício CT, 57. Sr. Presidente, agradecer a Sandra, ao Samuel e também...